Liderar, meus amigos, não é chefiar. Liderar é servir. O líder necessita de ter o dom de influenciar. Essa é uma regra fundamental. O dom de influenciar. Bom, como vocês estão muito tempo sentados, vamos fazer uma dinâmica aqui. Pode ser? Rápido, bem? Deixa eu colocar esse microfone aqui. Vou falar sem microfone um pouquinho, não é certo? Mas vai dar para vocês ouvirem. Tirando a roupa aqui, porque estamos com calor. Muito bem. Todo mundo conhece a Asa Branca? Conhecem? Asa Branca. Todo mundo consegue cantar a Asa Branca? Não tem muitos músicos. Aqui tem músicos. Aqui tem. Os alunos ali no final. Mas tirando eles. Tem mais alguém? Tem mais um? Mais um. Mas a maior parte não é. Então vamos lá. Neste momento, vamos todos fazer um grande coral. Com aproximadamente 200, 250 pessoas. Cantando Asa Branca. Eu vou reger neste momento. Vocês nunca foram regidos por mim. Eu nunca vos regi. Vocês nem músicos são. Mas vamos ver como reger é natural. Assim como o liderado deve ser natural. Então, vamos lá. Quando olhe... Certo? Atenção. Só pega um pé. Desinfectar. Então começa o nome da pata. É. Atenção. Todo mundo está preparado? São maestros. Então vamos lá. Um, dois, três. Quando olhe a terra vem. A porquê da de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Foi fácil, foi difícil? Vocês foram os liderados neste momento. Foi difícil para mim? Também não. Mas porquê? Porque reger para mim é natural. Liderar este momento, para mim, é natural. Não é um ato forçado. É um ato natural. Por isso, vocês reagiram de forma natural também. Então, por isso, acabamos de criar neste momento, meus amigos, algo muito importante. Para liderar, seja um grupo, uma empresa, a sua casa ou a sua vida. Ou uma orquestra. Nós acabamos de criar empatia. Criar, criámos empatia, eu e vocês. Através do momento relaxado que tivemos. Através do canto. A empatia é a chave do sucesso. Da liderança colaborativa. Onde nós precisamos que os colaboradores estejam juntos. Sem nós nos dizermos que eles têm que estar juntos. Empatia. A melhor forma de regência é aquela que espera a alma do líder. Eu considero que a melhor forma de liderar é aquela que também espera a alma do líder. Por isso, o líder tem que educar a sua alma. Nesse sentido, vamos fazer uma pergunta muito interessante. Porquê ser maestro? Porquê? Porquê ser líder? Porquê ser maestro? Nessa análise do porquê ser maestro... Nessa análise do porquê ser maestro.